Olha só, estão dizendo que o Homem-Aranha não vai se encontrar com os outros aranhas. Você sabe que estava aí uma suspeita de que teríamos três Homens-Aranhas em Homem-Aranha 3. Aí vem o quê? Uma pessoa aí diz, não, não é verdade, isso é mentira, não vai acontecer. Vou falar um pouquinho sobre isso, então você já começa aí, ó, deixando seu like, deixando seu comentário sobre este assunto, porque eu quero saber o que você pensa dessa história. E aí pessoas, não pessoas, coisas, não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. Vê só, Tom Holland abriu a boca e disse, não vai, não vai acontecer o Encontro dos Homens-Aranhas em Homem-Aranha 3, tira isso da cabeça, é uma história pra boi dormir. Só que, de acordo com o Comic Book, existem muitas questões contratuais indicando que pode acontecer isso sim. E eles levantaram ainda uma questão maior, disseram que até o final de Wandavision, chegou aí uma enxurrada de personagens e atores que já foram da Marvel, pra voltar pra Marvel, assinadinho tudo ali, para fazer participações nestas obras, tanto como série, quanto como filme. Entenderam? Inclusive, a questão dos Homens-Aranhas. Não os atores, disso ninguém fala, mas dos personagens que já foram feitos na tela do cinema, com relação ao McGeary e ao Gertrude. Entendeu? Então, pode sim o menino lá ter sido orientado a mentir, como já aconteceu diversas vezes com outros atores, pra que não dessem spoiler. Ou então ele simplesmente pode nem estar sabendo que vem por aí, por conta dele ter a língua grande. Qual das opções você acredita? Me conta, tô louco pra saber, cara, eu preciso saber, eu preciso que você me fale. É isso aí, tô esperando.